Música Olá, boa noite a você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais uma edição do Câmara Debate. Em pauta no programa de hoje, a vaquejada. O assunto divide opiniões, manifestação cultural, modalidade esportiva, crueldade com os animais, como encarar essa atividade comum no Nordeste brasileiro. A gente discute o assunto com Michele Cristina, fundadora da Arpias, ONG voltada à proteção dos animais, e com Walter Papel, vaqueiro e membro da Federação de Vaquejada da Paraíba. O Câmara Debate está no ar. ...de casa nos acompanhando. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Walter, Michele, muito obrigado também pela presença aqui hoje. Boa noite para vocês. Boa noite, obrigada. Queria começar entendendo o conceito de vaquejada para cada um de vocês. Walter, quando a gente fala em vaquejada, qual o sentimento que vem, o que é que passa pela tua cabeça? Primeiramente, boa noite a todos, a todos que estão em casa aí nos assistindo. E essa iniciativa da Câmara está debatendo e trazendo a toda a sociedade pessoense essas informações que são bastante importantes. Na verdade, vaquejada, como você disse, o fato de nós estarmos aqui nessa noite é debater a vaquejada. Mas vaquejada, para mim e para muitos que são adeptos desse esporte, é algo de tradição, de cultura, é algo de desenvolvimento, que é algo que é estritamente nordestino e que está sendo debatido não só aqui na Paraíba, mas em todo o âmbito nacional. Então, nós da Federação Paraibana de Vaquejada temos essa preocupação em trazer também para a sociedade, não só aos adeptos e participantes da vaquejada como esporte, todas as informações e todas as novidades no âmbito da vaquejada. Você é vaqueiro desde 94, é isso? Eu comecei minha atividade de vaquejada em 94 e... Vem de família? Essa atividade meu avô desenvolveu. Entre uma família de 28 netos, eu fui o único que atualmente ainda participa de vaquejada. E é com muito orgulho, porque minha família, a parte paterna, ela é toda sertaneja. Minha avó também tomava conta de gado no sertão lá do Ceará. Meu avô também. Então, essa herança que eu tanto amo, que eu tanto prezo, que eu, graças a Deus, consegui passar para os meus filhos... Já gostam também. Já gostam. Tenho três filhos, Paulo Henrique, Maria Clara e João Vitor. Todos eles adoram cavalo, já andam comigo para as vaquejadas. E para mim é muito gratificante, porque vaquejada não é só esporte. Vaquejada é família, é algo muito grandioso. Está dada a sua visão aqui. Quando a gente fala, Michele, em vaquejada também, o que é que vem à tua cabeça? Qual o teu conceito sobre o assunto? Olha, em primeiro lugar, a gente gosta de deixar bem claro que a gente não é contra vaqueiros, nem as pessoas que gostam de cavalos. Mas o que vem à nossa ideia é dor física e sofrimento mental para os animais, para os bois, nas vaquejadas. Porque, às vezes, o que as pessoas não sabem é o sofrimento que acontece durante as vaquejadas aos animais, que são puxados pelo rabo. E como o rabo é uma extensão da coluna vertebral desses animais, muitas vezes esses animais são afetados na sua coluna e muitas vezes têm que ser sacrificados. Batem com a cabeça nas madeiras e, enquanto estão para entrarem na arena, às vezes, os bois dóceis, que têm que ser encurralados, colocam pimenta, mostarda no orificio anal do animal, para o animal ficar um pouco estressado e poder correr a vaquejada. A gente não tem nada contra surgir emprego durante as vaquejadas, ter a festa da vaquejada, mas o que a gente não suporta, o que a gente gostaria que acabasse é com o sofrimento que acontece nessas festas. Então, a gente acha que isso não é um esporte se traz um sofrimento para os animais que têm os mesmos sentimentos que nós. Eles sentem dor, sentem fome, sentem frio, enfim. Os protetores veem esse lado como uma crueldade? Crueldade, com certeza. Inclusive, a gente está bem especificado isso na Constituição Federal. Inclusive, nós já tivemos algumas vitórias em algumas cidades do Brasil, em que até juristas estão discorrendo a favor do nosso trabalho, da nossa luta, para que se extermine as vaquejadas em si, para se evitar esse sofrimento. Volta, primeiro esse lado da crueldade. Existe, de fato, na visão de vocês? Tem como evitar? Qual é a visão de vocês sobre isso? Para mim, ela está trazendo algo novo que eu nunca vi e nunca presenciei. Essa questão de mostarda, essa questão de maus tratos e etc e tal. Veja bem, existe hoje, no Brasil, aproximadamente 10 federações e mais de 200 associações que estão sendo criadas com o único intuito de trazer vaquejada ao ser regulamentada, fazer parte e fazer ser expor. Hoje, nós temos uma representação nacional que se chama ABVAC, que é uma associação que se dispõe a ajudar a desenvolver a vaquejada. Nós hoje temos um regulamento nacional que é, em competições oficiais e não oficiais, devidamente acompanhado e foi assinalado por todas as federações do Nordeste que esse regulamento ia ser devidamente cumprido. Nós praticantes da vaquejada, em primeiro lugar, somos os que mais zelamos pelos nossos animais. Nós não queremos, em hipótese alguma, ser aliado ou fazer algo que vá contra a lei. Nós estamos para melhorar o esporte. Se houver de existir uma iniciativa, tanto das pessoas que fazem parte da vaquejada, como do Ministério Público, como das entidades que defendem e protegem os animais, será de grande valia. Porque nós não pretendemos, em hipótese alguma, utilizar e carregar nas costas deste mau conceito que existem as vaquejadas, que vaquejada é o local onde se vai para maltratar animais. Há algum tipo de fiscalização que, por exemplo, faça não acontecer o exemplo da pimenta aqui dada? Olha, veja bem, hoje a vaquejada é fiscalizada em decorrência dessa discussão nacional, é fiscalizada pelo Ministério Público, pelas defesas agropecuárias, certo? Pelas próprias federações, pelos donos de parque, por quê? Nós estamos visando o quê? Um melhoramento, um aperfeiçoamento do esporte, certo? Então, o quê? A vaquejada, como eu disse a você, ela houve uma evolução natural. Ela evoluiu de acordo com o desenvolvimento do Nordeste. Porque se você pegar a vaquejada nos tempos atuais, certo? Ela vem desde o descobrimento do Brasil. Existem dados históricos que a vaquejada veio da Espanha, trazida pelos portugueses. Então, dentro dessa evolução do Nordeste, da humanidade, houve também a evolução na vaquejada. Então, procuramos diariamente desenvolver uma atividade, como nós chamamos hoje, vaquejada legal. Que são as vaquejadas que ela tem que obedecer as regras existentes no regulamento nacional, que é a da ABVAC. Nós hoje desenvolvemos também um trabalho com rabo artificial, porque muita gente fala, tora maçaroca do boi, certo? Então, hoje já existe no Ceará e já existe em vários estados da federação um desenvolvimento, uma implementação desse rabo artificial. Então, quem diz, quem ainda continua persistindo nessa história que a vaquejada, que o vaqueiro, que o praticante, que o dono de áreas, que o dono de parque só visa maltratar, isso é algo atualmente ultrapassado. Poderia ser que existisse isso, porque não existia uma preocupação. Mas hoje, o vaqueiro, o amante do cavalo, quem realmente admira a vaquejada como um esporte, como cultura, como fonte de renda, como fonte de desenvolvimento do Nordeste, ele ama a vaquejada e protege os animais. Há uma forma, Michele, que a vaquejada fosse mais aceita pelos protetores? Volta a citar um exemplo de desenvolver um rabo artificial ou de buscar a proteção. Haveria uma maneira, uma regulamentação que os protetores aceitariam essa atividade? Bom, eu acho que eu queria ver isso aí, porque não é isso que a gente vê as pessoas protetores no Brasil inteiro comentando, né? Inclusive, agora, recentemente, Fortaleza conseguiu exterminar as vaquejadas em Fortaleza, né? O prefeito sancionou e não podem nem divulgar os eventos de vaquejada no município de Fortaleza. Eventos que aconteçam em outras cidades não podem nem ser divulgados. Exato. Assim, eu gostaria de ver, de presenciar como é que é, porque, assim, não é o que a gente percebe nas fotos que a gente... Eu já frequentei rodeios quando eu era mais nova, mas, assim, eu não frequentava o evento. Se ia para o fecha, para o forró, mas, assim, a gente não... Eu não via isso. Então, o que a gente vê pesquisando e com pessoas que já foram é que, realmente, há um puxão. O sofrimento no boi é muito grande porque puxa, o boi cai, rodopia. Então, assim, se existe isso, se eles estão buscando uma forma de melhorar ou de se evitar um sofrimento, a gente acha isso bacana. Tanto que, em Brasília, tem um Aras lá que um empresário entrou em parceria com a proteção animal e ele lá meio que está tentando seguir algumas normas com o pessoal para os animais não sofrerem maus-trados. Se soferem algum tipo de maus-trados, junto com a fiscalização da ONG de proteção animal, ele é multado em 20 mil reais. Falando em leis, vocês dois pincelaram rapidamente. A Constituição Federal fala que o Estado deve garantir as manifestações culturais que geram renda, que movimentam a economia. Fala também que cabe ao Estado proteger a fauna. Exato. A gente consegue concordar aqui que a nossa Constituição dá um pouco de poder para os dois lados? Sim, eu acredito que sim. Só que a Constituição, ela reforça muito agora essa questão da proteção dos animais, inclusive com leis federais, com o artigo 32 da Lei 9.605, que discorre sobre isso. A partir do momento que você cria um ato de abuso ou de crueldade, já é maus-trato aos animais. Então, assim, a lei ampara os animais, mas a gente não vê rigor na efetivação dessas leis. Fica uma coisa muito vaga, assim, não só com relação à vaquejada, mas com relação às outras coisas que eu trabalho muito com a questão de cães e gatos na cidade. Então, a gente, às vezes, tenta se amparar na lei, mas a gente não tem a justiça a nosso favor. Então, às vezes, somos pequenos diante da grandiosidade dos interesses econômicos que exigem por trás da vaquejada e de outras coisas na cidade. Walter, sua opinião sobre esse assunto. Nossas leis parecem não estar claras se é legal ou não fazer vaquejada? Veja bem, é uma questão de evolução. Então, ao decorrer do tempo, tudo evolui. Então, há de existir uma evolução da nossa legislação, certo? Ditar regras, regularizar, regulamentar. Isso é tudo louvável, certo? Se a amiga está dizendo que a vaquejada, o rodeio, existe essa cultura de se comparar muito a vaquejada com o rodeio. É algo completamente diferente. Eu faço até um convite para que ela vá a uma vaquejada. Ela veja como é uma estrutura de um grande parque de vaquejada, de uma grande vaquejada, como é feito todo o manejo do gado, da retirada do gado do curral ou do confinamento até a chegada, certo? Existe hoje, os parques de vaquejada detêm, em sua maioria, coxo para água, coxo para alimentação. Quer dizer, é feita uma relação balanceada. Há um acompanhamento de zootecnistas, de agrônomos, de veterinários, 24 horas na vaquejada. Então, a lei tem que andar a passos largos para o desenvolvimento da sociedade. Ela tem que acompanhar esse desenvolvimento. Então, não se pode descartar algo que se vem, que nasceu no crescimento e no desenvolvimento do nosso Nordeste, certo? De forma tão danosa, certo? Porque as pessoas falam, vamos acabar a vaquejada. A lei tem que impedir desta forma. Mas esquece o que a vaquejada traz. A forma que a vaquejada entrou na sociedade, a história cultural, a história econômica que existe a vaquejada. Que a gente explora mais no segundo bloco. Vamos fazer uma pausa aqui para o intervalo. Na sequência, então, continuamos esse debate. Até já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens tralados e interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo. E avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao Cão Guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O Cão Guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Câmara Debate está de volta. Hoje o nosso tema é a vaquejada. O assunto divide opiniões. Aqui no estúdio, Michele Cristina, fundadora da Arpias, ONG voltada à proteção dos animais. E Walter Papel, que é vaqueiro e membro da Federação de Vaquejada da Paraíba. No bloco anterior, Walter, Michele até lembrou, em Fortaleza, o prefeito sancionou uma lei municipal que proíbe não só a realização, como até a divulgação de vaquejadas em outras cidades. Não pode nem se divulgar em Fortaleza. Quando um vaqueiro, uma pessoa que é apaixonada por isso, vê uma notícia dessa, qual é a reação? O que é que passa pela cabeça? É, causa até uma tristeza e é de causar estranheza também, porque Fortaleza, o Ceará, nós consideramos como o berço da vaquejada. O Ceará e o Rio Grande do Norte, historicamente, foram os dois estados que surgiram as primeiras vaquejadas. Mas, da mesma forma que existe esta lei de proibição da realização de vaquejada e da realização e divulgação dos eventos, existe por vários e vários municípios da nossa federação, inclusive leis estaduais, que regularizam a vaquejada como esporte. E a nossa luta, o nosso bem-querer e o nosso principal objetivo hoje de todos os adeptos do esporte é a realização e, vamos dizer, o reconhecimento em âmbito nacional dessa atividade. Esse projeto está tramitando no Congresso, inclusive. Exatamente, esse projeto, ele já está nas comissões, ele é encabeçado pelo deputado federal Efraim Filho e já passou, salvo engano, por duas comissões para aprovação e esperamos o mais rápido possível que esse projeto seja aprovado e que a vaquejada, certo? Ela seja reconhecida nacionalmente como esporte, porque já existe uma lei, desde 2001, que ela reconhece o vaqueiro e o peão como atividade profissional. Então, há uma complementação que nós necessitamos e esperamos o decorrer, pelo menos agora em 2014, a gente ter essa definição. Michele, há algum movimento aqui em João Pessoa ou na Paraíba para tentar fiscalizar ou para tentar regularizar essa atividade, para que não aconteça abusos, erros? Então, assim, eu acredito que não. Eu estou começando agora a me envolver mais, mas infelizmente ainda estamos um pouco dispersos. Eu lamento que a Efraim Filho tenha feito isso, inclusive eu comentei nas redes sociais e a proteção animal ficou bem chateada com ele, bem revoltada mesmo. O que a gente acha, assim, independente da questão do esporte, a gente tem tanto problema na Paraíba que ele poderia até falar mais, enfim. Mas, assim, a gente espera, o deputado Freio Anastácio levantou a bandeira, ele fez uma lei para proibir isso aqui no estado da Paraíba, mas infelizmente parece que todos os deputados vetaram, não é de interesse deles que realmente isso possa acontecer no nosso estado. E agora, nos próximos quatro anos, com os outros deputados, a gente vai ver o que é que pode fazer para melhorar a situação. Se não seja para até distinguir, mas que a gente possa ter um melhor trato dos animais nesses eventos. Acontecem muitos eventos no Valentino e as pessoas contam que lá a situação é meio complicada para os animais. A gente tem umas opiniões da internet, o pessoal participando pela página da Câmara no Facebook. Vamos dar uma lida? A Vânia Maria Falcão Leão, para mim, é uma crueldade. Vamos outra? A Renata Lima, o assunto é complexo. Acho que tem de tudo, é manifestação cultural, modalidade esportiva e chega a ser cruel com os animais. Não acho certo proibir, acredito que o ideal é criar normas de segurança para peões e, claro, para os animais. Essa visão, Walter, ainda de crueldade que a sociedade tem dessa prática, seria porque, por exemplo, o boi pode ali se machucar e ter de ir para o abate porque quebrou uma perna, alguma coisa assim? Seria a imagem, talvez, choca a sociedade? Primeiramente, é a questão de observação. Eu acho que é uma falta de interesse da população conhecer realmente profundamente o que é uma vaquejada. A amiga nos falou há poucos instantes que os deputados aqui do Estado não votaram o projeto de lei do deputado Friar Anastácio. Possivelmente, isso não foi questão de cunho pessoal, eu estou dizendo a minha opinião. Possivelmente, deve ter sido a visão, porque vaquejada é desenvolvimento, vaquejada emprega famílias, certo? Vaquejada traz rotatividade na economia, certo? Então, as pessoas, a sociedade, tem que acabar com essa visão de que vaquejada só traz coisas benéficas e só vê a questão do lado do animal. Eu convido, eu repito, qualquer pessoa, qualquer integrante, qualquer membro de atividade protetora dos animais. Nós protegemos os animais também. Nós protegemos nossos cavalos, nós protegemos o gado que nós utilizamos nas vaquejadas. Se você for uma vaquejada, você fica se admirar com tanto cuidado, com tanto zelo. Nós não somos fascínoras, vamos dizer assim, dos animais. Ela ali nos bastidores, falando com uma colega, dizendo que cria animais, que cria cachorro, que eu tenho cinco vira-lata em casa e tenho um cachorro de raça. Quer dizer, minha família toda, a gente vive nesse mundo rural, esse mundo da cidade, entendeu? Então, a gente não tem, eu garanto a você, que nós, participantes, integrantes da vaquejada, nós não temos interesse algum em maltratar, em querer fazer mal. O que há é uma preocupação em desenvolver uma atividade legal. Partindo do princípio ainda que às vezes o animal se machuca, tem que ir para o abate, essa discussão às vezes, aí me corri se eu estiver errado, Michele, eu percebo às vezes uma incoerência de parte da sociedade, incoerência inconsciente que seja, de se apiedar do animal, mas na hora do almoço se alimenta com um bife, se alimenta de carne tranquilamente. Claro. Você acha que porque falta informação à sociedade, entender de fato como nossos animais estão sendo tratados, enfim? É, eu queria até deixar claro que o pessoal da minha ONG, a maioria já é vegano, e a gente está fazendo, a gente tem uma batalha pessoal, cada um tem essa batalha de parar de comer carne, porque aí seria hipocrisia minha, eu estar defendendo aqui um animal porque não puxaram o rabo, mas eu como todos os dias na minha casa. Então a gente procura, assim, conscientizar a população de uma forma geral, se a gente está militando pela causa dos animais, são todos os animais, independente de ser cachorro, gato, um boi, uma ave, uma cobra, a gente quer o melhor para todos, né? Então, assim, ele falando da questão econômica, eu gostaria que nesses municípios, não tivesse só empregos sazonais para as pessoas na época da vaquejada, eu gostaria que nos municípios tivesse emprego o ano inteiro, para as pessoas não ficarem só falando, ah, porque tem emprego, tudo bem, tem emprego, tem a diversão, tem o turismo, mas a gente precisa acabar, ou até demistificar, como ele falou, a questão dos maus-chatos aos animais, porque o que mais a gente vê é as pessoas comentando, as esporas nos cavalos, machucam os animais, aquela, eu não sei nem falar, você pode até me corrigir, o que colocam aqui nos cavalos, né, para os vaqueiros sentar também, às vezes colocam muito apertado, machucam os rins dos animais, os animais às vezes sangram com as esporas, então, assim, a gente precisa ou conscientizar os vaqueiros na questão dos maus-chatos ou do bem-estar dos animais e também fazer com que a população possa entender que talvez não seja crueldade hoje, porque você sabe que é uma coisa, se vem evoluindo, com certeza isso já aconteceu ou acontece ainda, né. Então, assim, a gente quer o bem da população, a gente quer que as pessoas se divirtam nas festas, mas a gente acha que não há graça numa diversão em que há maus-tratos, ou então até que uma pessoa se machuque, a gente sabe que um vaqueiro pode se machucar também, né, pode fraturar uma coluna, se cair, do mesmo jeito é com o animal, né. Walter, há de fato casos que, aí, não sei se exceções, não sei se rotineiro, mas há casos de maltratos que vocês chegam a criticar também ou a combater também? Há casos que aconteçam de fato? Primeiramente, deixa eu só esclarecer um ponto que ela falou que eu vou deixar bem claro. Da seguinte forma, ela disse que a vaquejada, deu a entender que a vaquejada, ela só produz trabalho, vamos dizer, quando se tem um evento, eu digo que, infelizmente, não é dessa forma. Infelizmente, a vaquejada, ela, em nível de Nordeste, ela hoje está teto a teto para o futebol, em questões de arrecadação, de renda e produção de emprego. São grandes eventos, de fato, que acontece. Então, hoje é um soror, que é um dos principais responsáveis pela manutenção dos currais em todos os parques do Nordeste, que tem 30 funcionários que, todos os finais de semana, trabalham com ele. Hoje, são dezenas de juízes de vaquejada, locutores de vaquejada, calzeiros, pessoas de filmagem. Hoje, existe um site que nós utilizamos como ponto de referência para todo vaqueiro no Brasil, se chama Portal Vaquejada. Esse site, ele detém cadastradas, em âmbito nacional, mais de 500 vaquejadas, fora as vaquejadas que não são cadastradas em sua agenda. Então, assim, a vaquejada é muito mais grandiosa do que muita gente imagina. A vaquejada, ela está no sangue do Nordestino. Então, eu queria deixar bem claro para todos que estão em casa, nos assistindo, que vá a uma vaquejada, conheça realmente hoje o que é uma vaquejada. A vaquejada hoje, você entra numa competição, o competidor tem por obrigação de estar com todas as suas ferramentas de trabalho devidamente limpas, higienizadas, enroladas com esparadrapo para não causar nenhuma lesão ao animal. O vaqueiro, o competidor, que chicotear ou escantear, que é um movimento que nós fazemos, quando o boi, antes do boi sair, nós esquentamos o cavalo na saída do boi, hoje é proibido, quer dizer, você, a ela falou, não porque o boi é puxado pelo rabo e levado a uma faixa. Você tem ideia, uma pista de vaquejada, para ela existir e para que haja uma vaquejada, no mínimo, ela tem que ter 160, de 150 a 180 caminhões de areia, que é altamente forrada. Não existe nenhuma comprovação através de exames, e esses exames já foram desenvolvidos pela ABQM, que é uma entidade de âmbito nacional, que é a entidade representativa dos criadores do principal cavalo, que é o quarto de milha, já foram feitos exames em animais, utilizados em vaquejada, que não há nenhuma alteração no animal. Existe realmente, eu estaria mentindo ou omitindo para quem está nos assistindo nesse momento, existe, evidentemente, como qualquer outro esporte, um acidente dentro do esporte. Como existe lesões com competidores de MMA, com jogadores de vôlego, de basquete e futebol, o boi também é um partícipe daquele evento, entendeu? É o que traz aquela grandeza da vaquejada. É o boi, é o cavalo e é o vaqueiro também. Walter e Michele, precisamos encerrar. Agradeço muito aos dois de se disponibilizarem a virem aqui debater esse assunto, sabendo que os dois divergem, mas se vieram aqui, acho que assim a gente consegue amadurecer essa democracia que a gente vive. Claro, com certeza. Muito obrigado. Com certeza. O Câmara Debate de hoje termina aqui. Você pode continuar interagindo com a gente sempre pela internet, na fanpage facebook.com.br tvcâmara.jp. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.